bora galera terça-feira cedo saindo aqui de grupo senti da ribeirão preto sertãozinho se tiver assistindo esse vídeo é que a viagem deu tudo certo no nome de jesus terça-feira cedo a gente sai devagarzinho aqui vou dar um moleque para chupar gasolina galerinha vamos que vamos botar no 12 ó galera estamos aqui já na balsa aqui no velho chico qualquer balsa aí ó hoje tá menorzinha lá ó é galera vamos aí hoje é quinta-feira nome de jesus uma máquina aí ó uma máquina exábia aí para quem trabalha com solda aí aí galerinha vamos que vamos já se inscreve no canal aí não esquece de olha lá não tá saindo não tem que tá carregando ainda chegando carro ainda lá lá do outro lado ela tá ó sei lá meu é ruim de zunca qualquer embarcação eu vou contar a embarcação uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze quinze embarcações aí com essa grandona massa grandona velho chico aí galera chama na bota escreve lá escreve deixa o like para nós bora galera bom dia pra vocês estamos aqui em mangas aguardando a balsa eu estava vindo do outro lado lá e aí tô aqui curtindo um pouco descansando um pouco aqui pegar a estrada aí para certãozinho deus quiser vai dar tudo certo nome de jesus né a balsa ela tá vindo ali ó aqui a gente passa aqui em mangas aqui tem a estrada por janela por januária mas a estrada lá tem uma estrada ruim mas por aqui a estrada é mais ela tá melhor né só tem que passar na balsa galera já escreve nosso canal aí galera é que ela põe para nós aí galera lá ó a balsa vem lá no meio do rio só pra vocês com beleza eu daqui até em sertãozinho vou gravar pra vocês aí vocês espero que vocês gostem do conteúdo galerinha chama na bota chama no like chama no inscrever no canal aí galera vem ela ó hoje é a menor tem essa essa grandona aqui ó tem essa grandona aqui ó e tem aquela lá que é menor é menor no velho chico beleza meu povo chama na bota é vem ela galerinha vem ela vem ela meu povo chama na bota chama na bota vem ela seita doido o meu povo ela chegando aí ó toda uma parada aí para ela chegar aí galera ó carregado de cargente porra não tô chegando nada tomara que a câmera consegue diminuir ó a luz ó violenta xodozão tá lá ó o leite ao leite ao leite o leite o barcão tá em uma linha né esquadejando nela o cara vemim com um cabo aqui ó pra engatar o cabo no mastro ali, ó chama na bota, galera inscreva-se no canal pra frente, é isso mesmo bora, galera entrando na balsa, galera cidadão pra sair, passa aí, cidadão bora aí, galera vamos chamar na bota rapaz não dá pra ir atrás do carro você precisa brecar e o carro deslizar nesse trem oi, vamos entrando na balsa aí chamando a bota chamando a bota da frente, cidadão, só da frente chamando a bota, chamando a bota bora, galerinha ó, beijão aí, ó mas tamo dentro da máquina aqui, dentro da balsa ó o tuca lá o carro velho tá lá e aí ó É rápido também Olha galera Olha o barco na balçona aí Chegando Chegando do outro lado A gente tá vindo desse lado Tá indo pro outro lado Olha o acidente aí galera Carreto tomou aí Boa tarde meus povos Boa tarde meus amigos Do nosso canal aí Do canal no Youtube aí galera Nos amigos Pé de Breque Estamos aqui na Inclusiada Depois de Antes de Patos E depois de Pirapora Curitizinho Olha naquela cozinhada ali Brasília Pra lá Belo Horizonte Pra cá Patos Pra cá Brasília Pra trás Montes Claro Pirapora Galera Já tá Já tá de tarde Tá vendo A toadinha abaixo Que meus pneus Do meu carro Não tá muito legal Então eu não vou Meus pneus e o freio Também não tá muito legal Então Tá precisando da manutenção Gente Eu vou na baixa aí Devagar 100 120 130 Pra baixo Uma boa parânea Que é o Google A de viajar Carro engraçado Deus tá aí na ativa Logo mais aí Nós estamos em Patos e Minas Passou Nós atravessou Vamos lá pra Rolar de Ribeirão Preto Galera Já escreve no canal Se gostar do conteúdo Deixa seus comentários aí Aqui na Bahia Quais 60 dias Bestando Passeei Rodei Tomei cachaça Gastei o que eu não tinha Estourando dois cartões Mas é isso aí Nós estamos na ativa Vamos ver se nós Proguide aí Vamos lá pra mais uma Mais uma obrinha Trabalhar aí mais uns 90 dias na empresa E ver o que que é É isso aí meu povo Inscreve nosso canal aí Dá aquele apoio pra nós Galera Galera vamos Uma coisa que eu lembrar Pra vocês aí ó A gente tem que apoiar Os pequenos Os criadores de conteúdo Pequeno Só quer apoiar Quem é grande Depois que a gente Por isso que muitos caras Quando crescem no Youtube Aí ó Que Viram as costas Pra muitos Porque As pessoas não comentam Não Não dá crédito Nosso conteúdo Não dá visibilidade Pra quem é pequeno Só dá visibilidade Pra quem já é grande Então galera Olha aqui ó O Astrão aí Astrão aí tem 8 anos Já comigo Quase 8 anos Vou Tô planejando aqui Lá pro final do ano Ou então no começo do ano Que vem Eu vou reformar esse carro Fazer uma reforma nele Vou pintar ele Um check-up geral nele Mecânica e pintura Que esse carro compensa É um carrinho muito bom Um carro que Tá aí sempre com a gente Nunca deixa na mão Beleza Inscreve no canal Aí galera Dá aquele apoio pra nós Positivo Ó o rapaz ali Ó o Parceiro aí Ó o piloto aí Ó o Tuca lá E aí Tuca Beleza Novo integrante aí Beleza galera Inscreve no canal aí Deixa seu comentário Fala na hora que vocês são Nós estamos aqui em Minas Gerais Nós iremos passar pro Goiânia Mas nós passamos aqui Pro Brasil É passar pro Brasil É Goiânia Eu mudei de ideia Nós passamos aqui pro Minas Beleza Tudo certo Fica com Deus Inscreve no canal aí meu povo Bora moleque Zica 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 vírus Deu uma caia essa porra Carreta umas bagaça Daí ó Daí a pouco o Federal Na frente O Federal Bora carinho Bora carinho Bora cara Vai parar mesmo essa bosta A galera que corta a cana vai aí ó Dá uma louca aí pra galera Dos cortadores de cana Plantadores de cana Galera da roça Nossos Colaboradores Da agrícola Galera do agro Vai descansar galera Atrapalha muito isso aí ó Corre de cana Plantio de cana Chama na bota Ó galera Último abastecimento aí da noite aí ó Chegando já Daqui a pouco Travessa o estado de São Paulo Caralho Caralho 150 Deu 27 litros Tá mais caro do que lá Ó Caminhão top hein Véi Ó Meu sonho Comprar um caminhão desse aqui Cê tá doido Ó FHzão ajeitado Menino Cê tá doido Caminhão é mata Top hein Ó o ano descantou lá ó É galera Último abastecimento aqui no Berabão aqui ó Beraba No Shell de Uberaba Chama na bota Vambora Vambora Vamos ver Ela tá fechada Tá fechada Ah Ué 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 Tô errado hein Mô tu vai bater em mim aqui Não entendi não Por que que não passou Desgraça desse trem Tá bloqueado Será que é por causa da placa É Tem que mudar a placa Não No caso ela verifica pela placa Ah é pela placa É Aquele trem aqui não vale de nada Não ele vale né Mas ele deu bloqueado Porque o tag é coitado na placa Ah ai para não dar praga é só isso ai tem que voltar lá para pagar o passando que eu recebo lá para você ta o passando do lado rapaa ai meu Deus do céu agora não tem que ganhar nenhum dinheiro para esta nossa tem que gastar o dinheiro que nem é meu meu Deus do céu ué essa porcaria desse sem parar não é nada então não tem que botar a placa virou nada e da minha velha minha mulher a minha ta vindo eu vou dar 100 reais para a mulher porra velho esse caralho estranho aqui não vale nada não mandaram ele botar a casa ai ó sem parar mas não tem a placa tem bloqueou eu bloqueio ô louco tio ai não passei vergonha aqui no Uberaba ai chega lá não tem cartão ai deu zica isso de homem é a maior briga que não tinha cartão estamos aqui no Uberaba parados por causa do 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 breg night no frite acidente olha carai e aí galera depois de muitos anos e anos dirigindo isso que eu cheguei a chegar na barrinha estamos na barrinha no hotel aqui no parques hotel parques chegamos aqui duas e pouco da manhã do cansado para cá eu parei um pouquinho para dormir essa noite ontem eu acordei duas horas não dormi ontem eu não consegui dormir eu dirigi pra carai e muita carreta meu deus do céu saio de montes caras pra cá eu nunca vi tanta carreta tanta carreta viagem não rende viagem não rende carreta demais galera isso ai galera tudo de bom vocês eu viajo tudo certo tudo graças a deus muito obrigado meu deus viajo com segurança graças a deus devagar de boa graças a bom jesus deu tudo certo né chegamos inteiro agora vou tentar dormir um pouquinho daqui a pouco vou ter que fazer exame ai meu deus tá cansado Deus abençoe dá tudo certo senhor jesus muito obrigado meu deus mais um dia obrigado mais um dia mais uma viagem concluída graças a deus é galera graças a deus depois de muitos anos de viagem nós conseguimos chegar aqui em na barrinha estamos aqui no hotel parques graças a deus deu tudo certo mas to cansado meu deus do céu e eu tomei dois energéticos monstres e venho dormindo e tive que parar lá em lá em em orlândia pra me cochilar um pouquinho tá em perto de bater o carro mas graças a deus deu tudo certo senhor graças a deus deus nos comando sempre amém meu deus Obrigado.